E hoje teremos uma receita maravilhosa com um convidado não tão maravilhoso assim, mas... Mas ele tá doendo. Ah, sou eu. Pronto, revelando. É o vindo. Revelando. Obrigado de novo. Clack, boom. Ah, moleque, vocês gostaram? No último vídeo a gente fez dancinha. Foi uma bosta. O Tiago, ele tá virando cada vez mais próximo de um blogueiro. Ele tá aqui da Vanessa Lopes. E hoje a gente vai fazer o quê hoje? Você não me fala. Você não me fala, velho. Eu chego na sua casa e você não me fala. É surpresa. Tá, eu tô vendo salsicha. Hoje nós vamos fazer, vamos lá, salsicha. Salsicha. Farinha panko. Farinha panko. Farinha, farinha. Farinha. Água com gás. Água com gás? Com gás? Com gás. Com gás. Palito de churrasco. Estrogonofe. Não? Não, porque dependendo dá também, né? Pica ela... Um palito de churrasco? Pra limpar o dente depois. Estrogonofe salsicha? Já comi? Nunca comeu? Tá aí uma receita que você deveria saber. Um abraço pra todo mundo que come estrogonofe salsicha aí. Bom demais, viu, gente? Eu nunca vi, eu acho que... É bom, é bom, é bom. Confia. Eu vou fazer você ensinando no estrogonofe salsicha. Corn e dog, que é o hot dog. Coreano. Coreano. Legal, eu nunca comi, tô muito curioso. Vai ser legal. Pô, mas apesar que não tem muito... Primeiro ingrediente? Salsicha. Salsicha. Não, eu ia falar que eu tô muito curioso, que é muito difícil eu não gostar, porque uma das minhas comidas favoritas vai salsicha. Eu gosto bastante de salsicha. Qual que é a sua comida favorita? Minha comida favorita é um arrozinho com purê de batata e salsicha no molho que minha avó faz. Mentira. É sério. Só come em restaurante Estrela Michelin. Para com isso, Tiago. Eu nem sei o que é Michelin, Tiago. Nunca fui. Só come em restaurante Estrela Michelin. Galera, eu saio da minha humildade ainda. Chefs renomeados. Eu nem fui no Michelin. Às vezes pede um iFood lá disfarçando na live, mas depois joga fora. Você quer me queimar, velho. Você quer me queimar. E vai comer no restaurante R$150,00 o pratinho. Bom, vocês sabem a verdade, né? No meu olho vocês conseguem visualizar isso. Um abraço pra minha avó que faz o... O seu olho também é amarelo? O que tá acontecendo? Para com isso, velho. Para com isso, porque eu achei que eu tava com febre amarelo de cedo. Falei pra ele. Vambora. Você já teve, né? Já tive febre amarelo. E o que restou foi isso aí. Sobrou a carcaça do He-Man, galera. Mas fiquei bem. Tô vivo, né? Tamo aqui hoje pra contar a história. Aqui a gente tem uma salsicha. Salsicha defumada. Então vamos precisar de... Quantos palitinhos eu quero fazer? Fazer um pra cada? Exatamente. E um pra sua esposa que tá olhando pra nós. Então vamos fazer quatro. Deve estar com fome. Não, você não deu nada. Pra fazer quatro palitos a gente precisa de duas salsichas. Quatro salsichas, velho. Duas. Vai um palito... Como assim? É metade só? Confia no mestre. Nossa senhora, mas essas receitas aí estão economizando, Thiago. Olha o tanto de salsicha que tem aqui. Faz quatro. Confia no mestre. Meu Deus, Thiago. Tá passando fome. Corta em quatro pedaços iguais. A salsicha? Não assim, Jumento. Ah, entendi. Tá, tá, tá perfeito. Vamos lá então, peraí. Quatro pedaços iguais, hein? Primeiro... Já cortou errado. Não tá errado, Thiago. Sou matemático. Não é. Dois, três, quatro. Tá perfeito. O primeiro ficou gigante. Ah, isso aqui é design, Thiago. Olha, eu tinha... Não, peraí, deixa eu desnalecer. Corta no meio. Não, no outro meio. Ah, tá aqui? Isso. Agora põe um do lado do outro. Ah, Thiago. Você aprendeu isso? Rogo Orde? Ah, não. Eu fiz lá em Paris. Cruzeiro do Sul, virtual. Vamos lá. Agora não precisa de queijo. Pode precisar de palito, né? Não. De queijo. Vai queijo? Vai queijo. Caraca, moleque. Eu tô gostando demais. Ô, Glória, finalmente. Gente, me chamem pra vídeo assim. Sempre que vídeo gostou. Salsicha, queijo. Por isso que... Por isso que você viu que... Que... Você entendeu, né? Agora corta o queijo. Queijo. Ele aluga a mansão dele no Alphaville, que a gente tá na mansão dele no Alphaville, mas economiza comprando o queijo em peça, ó. Ele não pega um queijo cortado pra gente. Ô, jumento. É que eu precisava do queijo em peça. Por que em peça? Porque como é que vai usar o queijo? Rolava na salsicha, Thiago. Não? Ah, entendi. Isso aqui é a bitela, né? Nossa, mas ele vai fazer churrasco, é? Queijo pra churrasco? Olha o queijinho, gente. Só vai precisar de um pedacinho, tá bom? Só um pedacinho. Vamos ver se tá maduro. Quer? Não, não. Vou comer na receita no final. Tô de dieta. Também. Também? Eu perdi 700 gramas. Perfeito. Você tá rindo de mim porque eu sou gordo, né? Não, não. Tô rindo, não. Tô achando que tem muito ácido. É sempre essa história. Sempre que eu encontro ele, ele começa com gordura com bica. Eu falei, olha o tamanho do pedaço de queijo que ele quer botar, velho. Vai ser só queijo. Confia no mestre. Tá, eu confio em você. Corte rápido. Cuidado com isso aí. Faca. Tem que explicar pro pessoal de casa que você tá fazendo. Não tá entendendo nada, pessoal. Que você cortou o queijo aí. Por que você cortou nesse formato? Primeiro passo, então, o que a gente fez? Lembrou de se dar assim. Ele tava só com o mesmo. É porque eu tava... O primeiro passo que a gente fez... A gente cortou a salsicha. Em quantos pedaços? Em pedaços iguais. Uma salsicha em quatro pedaços. Segundo passo, a gente fez o quê? Cortamos o queijo em tamanhos assim que eu não sei porquê. Por que a gente cortou em tamanhos assim? Agora pega aqui. Perfeito. Não vai explicar, né? Tá bom. Peguei um. Espeta um queijo. Um só, né? No meio certinho. Desce. Pronto. Não, até o final não, Jumim. Pô, você não avisa, você avisa só quando chega no final, cara. Pelo amor de Deus. Mas tá bom, aqui, ó. Agora... Salsicha. Um pedaço do meio da salsicha. Não pode ser a pontinha? Não. Vai ficar bom, hein, Thiago? Agora o pedaço do queijo. Nossa, Thiago, pelo amor de Deus. Agora a pontinha da salsicha. Tá bom aí, tá bom aí, tá bom aí. Não desce mais, não. Não, não. Fazer bonito, Thiago. Depois não cabe no copo pra fazer o recheio. Não, fazer bonito, Thiago. Aí, ó. Aí. Ficou bonito, né? Pera aí. Nossa, gente. Aí, tá vendo? Nossa, Thiago. Aí, ó. Aí, olha que coisa linda, galera. Isso aqui, fala que não é. Quanto você pagaria um desse lá na Liberdade? No mínimo, R$7. Que R$7, rapaz? Tá desvalorizando o meu trabalho? Eu sou acessível. Eu gosto de... Todos os pessoal podem comer minha comida. R$15,90. Salsicha com queijo? O quê? Na Liberdade? Não sei, velho. Rapaz, isso aqui é farinha panko. Farinha panko é japonês. Então, é assim, ó, gente. A montagem. E agora o Brino vai fazer todos os outros. Tá, eu faço. Daí, né? Eu faço. Eu gosto de construir. Por que a gente faz com farinha panko? A gente poderia fazer, sim, com farinha de rosca. Só que fica... Não fica legal. Crocantinho igual a panko, entendeu? Não é a mesma textura. Não é a mesma textura. Agora, você entendeu por que o queijo é desse tamanho? Entendi. É porque ele é quase que faz parte do espeto, né? Isso, a hora que você morder... É queijo. É isso. A produção come queijo? Cobra. Vamos fazer um de queijo pra produção? Vamos fazer um de queijo. Aqui vai sobrar. Não vai sobrar, não. Vai sobrar, Tiago. Vai sobrar. Não vai sobrar, não, perturbado. Sobrar aqui, Tiago. Sobrou já. Mas é quatro. É quatro espetos. Aqui é só espetar um. Um espeto de mussarelo. Ó. Mano, isso aqui é da churrascaria, ó. Ó. Agora, na churrascaria, quanto custa um espetinho desse? Esse é caro. Só de queijo que mussarelo tá caro também. Quanto que tá um... É queijo quadro, né, que eles usam. Mas mussarela é caríssimo. Tanto que foi... É, essa aí é uma mussarela italiana. É mesmo? É. Eu sou italiano. Sente o cheiro mesmo de Itália. Eu sou italiano. Todo mundo sabe que o Brino é mexicano. Mano, de onde você tirou isso, velho? Isso aí ninguém sabe, não. Isso é um exame de DNA. Não tem exame nenhum, Tiago. Você tá confundindo as coisas. Você fez, sim. Ó aí, galera. Então ficou assim os quatro espetos, tá bom? Não, é cinco, porque tem mais um que eu vou achar, gente. O seu vô era... Como é que chama o seu vô? Era da... É o ligeirinho. Não, é do cartel. Eu ia gostar que o meu vô fosse do cartel. Pô, é mó da hora, né? Um vô gangsta. Tipo assim... É. Troca tiro com a polícia. E tudo mais. Eu ia achar foda? Você não queria, não? Não. Ah, então eu não sei também de nada. Eu sou de uma família mais... Mas uma família mais certinha, né? É que eu já tenho minha família, todo mundo já foi preso, né, Tiago? Então, assim, é outra realidade. Talvez a nossa família, ela já até, inclusive, brigou em algum... Nos antepassados. Nos antepassados, gangbangs do Faroeste. Vocês eram os policiais e a gente eram os bandidos que roubavam o banco. Vai caber. Nossa, você pintou a parede com esse aqui? O que aconteceu? Aham. Tá bem pintadinho. Ó, vai caber? Vai, cabe. Certinho. Cabe certinho. Vai precisar cortar o palito. Você vai aonde? Vai na air fray. Tá, perfeito. Ó, vai quebrar o palito. Então, a pessoa botou no palito, ela faz o que agora? Quebra o palito, porque senão não vai caber no air fray. Tá, perfeito. Ó. Quando o cara é alfa, ó, quebra o palito na mão. O cara é alfa! No dente. Na brutalidade. Agora, ó, aqui duas horas rodando o palito pra quebrar. O editor, bota ele fazendo o clack boom aí. E dançando o funk aqui. Bota o clack boom dele no Tiagão. Fica fazendo reprise pra gente. E agora, a gente precisa fazer o quê? Empalhar. Exatamente. O que a gente vai usar pra empalhar? Farinha punks. Farinha punk. Farinha punk do rock. Exatamente. Nossa, eu não sabia que vendia uma farinha dessa. Eu pensei que era um saco de batata frita, quando você colocou ele do lado. Não. Mostra pra galera aí, pega aí. Mas olha o tamanho. Não parece aquele saco de batata congelada, pessoal? Legal, só. Só, eu vou te explicar porque eu comprei isso aqui. Por quê? 200 gramas, custa 12,50. Tá. 1 quilo, custa 24 reais. Nossa, compensa demais pra ter aí, você faz receita agora. É, isso é diferente, é. Legal. Deixa eu levar um pouquinho pra casa? Não. Não, esse aí não, né? Esse aí é mais caro, né? Lógico. Tá bom, passa o contato que eu compro lá um pouquinho pra mim depois. Não vou falar onde quer também, porque ele não pagou. Não me fala. Eu perguntei pra ele, ô Thiago, onde você morre? Ele falou, eu vou falar, não, que não pagaram pra mim. Eu falei, ué, como que eu vou chegar aí, cara, pra gravar? Aí eu tive que falar. Aí ele teve que falar. E primeiramente, o que a gente vai fazer? A massinha de coisar. Tá. O palitinho. Pra chuchar ele lá. Exatamente. O que que vai? Primeira coisa, vamos colocar farinha punk. Você gostou da minha faca, né? Essa faca é muito louca. Eu quase dei uma facada ali sem querer, pessoal, que eu não sabia que essa faca era tão afiada. Ele nem tinha falado. É tipo aquelas facas que você vê na televisão, com aqueles japonês, né? Que corta até cano PVC. E aí, o que acontece? Ele pegou a faca, tirou essa farinha e forreu. Isso foi um crossover com a vida real. Ozempic e farinha. Ah, o que é isso, Thiago? Pelo amor de Deus, olha o que o pessoal vai pensar. Tem que iria saber, Thiago. Ah, o Ozempic é um medicamento. Mas farinha? Que farinha eu tô falando? De um monte de louca. Ah, essa daí eu gosto. Agora a gente vai usar a mesma proporção de água. Qual que é a proporção? Um pra um. Um pra um pro quê? Com a farinha? Não com essa farinha. Ah, entendi. Com essa farinha. Olha aí a marca. Não. Puta que pariu. Não vai pagar nós. Puta que pariu. A Laconda, patrocina o vídeo aí, mano. Essa farinha é boa, hein? Deixa eu botar a primeira água, né, mano? Você vai botar a primeira farinha? Não, a primeira farinha é melhor, né? Primeira água. Não, a primeira farinha, porque senão a água vai grudar no copo. Primeira água, que é a farinha que gruda. É a farinha grasopa no fundo, pra não ter quem arranca. Não, Thiago. Você botar a água aqui, a farinha vai engrossar na água e vai ficar pra sempre. Mas é... Você vai ter trabalho pra limpar. Escuta. Você vai ter trabalho pra limpar. Espera aí, a balança não tá pesando. Deixa eu pegar a outra. Só até o meio. Agora você vai pôr essa farinha dentro do copo. Oxe, mas não é igual a proporção, Thiago. Você ensina tudo errado. 184, 184 gramas de farinha. Você ensina tudo errado a receita, véi. Caiu um pouquinho. Quantas gramas que tem aí de farinha? Você tá parecendo um pote de açaí, Thiago. Tá certo mesmo, é assim? 82, falta muito. Não, eu achei legal que você... Nossa senhora. Agora só ficou faltando quantos gramas? 100 gramas, porque você já tem 80. Agora deixa eu botar o resto, então. Olha, no pote de Whey. Com cuidado, com cuidado. A gente vai fazer isso aqui, não vai tomar na academia pra misturir aqui, porque é gostoso pra caramba. É lógico, é proteica, salsicha. 160, 87. Não, 87, vai. Quanto falta? Quanto falta? Tá bom, tá bom, tá bom, já deu. A proporção foi igual? Cadê a tampa do Whey pra fazer o coquetel aqui? Não, tem que mexer com a... Não, vai... Não, agora tá legal. Isso aí vai dar uma merda. Não, isso aqui é legal porque agora tá na coquiteleira, Thiago. Isso aqui já é outra coisa aqui, ó. Olha, aqui, vamos mais lá. Segura a tampa, segura a tampa. Calma, gente. Tem gás. Olha, galera, isso aqui é pra você fazer aquele seu pré-treino, entendeu? Você que tá pensando em malhar. Olha, dá grow, divulga seu cupom então aí no vídeo aí, Thiago. Vou te dar essa chance aí. Isso mesmo, gsuplementos.com. Você vai conseguir comprar tudo baratinho com o cupom 4OQ. Com descontaço no seu suplemento. Aí 20% você passa pra mim depois. Não, 20% é pra agência. Pra quem? Pra agência. Não, mas eu sou agência. Você tá usando minha imagem aqui, você tem que dar 50%. Ah, quer ser imagem. Pode valer quanto? Não, minha imagem vale muito. Thiago Catró. Deu certo, viu? Deu certo? Não, tá duro pra cação, eu te amei. Nossa senhora. Você como professor, você é um ótimo youtuber. Ah, é dois pra um, não é um pra um, não. Era mais água? É o dobro da água. Pera aí, agora vai ficar bom, agora vai ficar bom. Não, só joga água ao gosto aí. Não, é a gosto agora. Eu tenho que colocar mais cedo. Sabe que um chefe de cozinha de verdade fica com balancinha, garoto? Você acha que a vida real é isso? do Harry Potter aí, botando balancinha. Mas tá borbulhando, Thiago. Isso aí deu errado. Isso aqui tá parecendo experiência de escola. Vai, vai explodir em nós aí, não é não? Nossa, que nojo, Thiago. Não sabe fazer em nós. Não, vem aqui, Carlos. Que vão te ensinar pra dar receita. Sou de Thiago, você sabe cozinhar? Porra, meu canal antes era... Olha, não foi vento, velho. Ah, velho. Cheio de farinha, mano. Meu Deus. Nossa, isso aí tá gostoso, hein? Tá, pô. Eu falei pra você. Esse é muito burro. O show caiu. A culpa é a forninha mesmo. Realmente, parabéns. Parabéns por assumir seus erros. A culpa é a forninha. Essa gororoba que você fez. Calma, vai dar certo. Pelotou tudo, velho. Eu sempre fiz as receitas no canal. Porque o macho alfa pegou, hein? Nossa, parece um barman, ó. Ah, eu não posso falar da minha profissão antiga, né? Ó, a mulherada, ela é casada, hein? Para de ficar olhando aí pros músculos. Fez uma pose ali que foi sexo. O cara não tá empinando pra mim, porque... Que isso? Olha aí, Thiago. Ó, ó. Ó lá na câmera, ó. Fora, viado. Que isso? Calma aí, pô. Tô abraçando você aqui, cara. Agora a gente tem que pôr o quê? Ó. Pô, não ficou parecendo um esgurbo? Ficou mais ou menos ainda, né? Ficou bom. Vamos pegar uma colher pra mexer agora o fundo, né? Ih, pior que deve ter umas crostas lá atrás, viu? Ficou mesmo ou não? Gente, se você colocar dois pra um na primeira vez, já dá certo. Gente, a receita aqui era pra ser uma receita simples. Mas é porque... Não tem a pessoa de casa fazer aí na sua cozinha. É porque você mexeu. É porque você mexeu. Ele tava pegando um mixer, porque ele foi incompetente, a ponto que ele não conseguiu fazer uma mistura de farinha e água. É porque você mexeu antes da hora. A pessoa que disse que tem propriedade pra ensinar alguém que... Olha isso, velho. Sal e pimenta, mas sal e pimenta, Bruno. Sal e pimenta. Joga... Sal e pimenta, que não é só o fundo. Isso que era pra falar. Pessoal, nessa mistura eu vou jogar botar sal agosto e pimenta agosto. Tô indo, meu. Pera aí. Orégano também. E orégano. Orégano. Não tem orégano. Eu vou botar orégano da onde, Thiago? Eu não comprei. Eu não comprei. Se você não comprou, como que eu vou botar, então? Pira. Mas pode botar aqui já? Não, não vai virar, não. Não? Ainda bem que existe lugar pra pedir comida na internet. Ah, você que ia falar. Você não fez nada, a gente fez tudo sozinho, cara. Porque eu tô te ensinando. Tá ensinando tudo errado. Eu que tô tendo que desenrolar aqui, cara. Eu já entendi, velho. Vamos ver se você entendeu mesmo. Pera aí. Tô chegando. Tá certo, né? Tá. Até o final. É, então, Thiago, guloso. O palitinho, Jumento. Guloso você, Thiago. Vai, agora passa na farinha. É importante você empalhar bem, gente. Porque o que acontece? Senão fica micro expressão faciais e aí fica sobrando. É verdade. Aí o queijo vaza. Aí o queijo vaza, a salsicha murcha. Vamos ver se ficou bom? Vamos, Thiago. Com ansiedade, dá um seolítico pra você. Deu certo não, Thiago? Deu sim, é isso aí mesmo. Mas tá um buraco gigante. Ah, porque você foi muito jumento. Pera aí. Não. Ó. Ó. Pelo amor de Deus. Que coisa. Vem cá, vem cá, é sério. Meu Deus, você aprendeu a cozinhar na Cracolândia? Joga a fada aqui em cima agora. Aí, agora vira o palito. Aí, aí. Pronto, cumpri isso, cumpri isso. Eu vou fazer prova pro próximo convidado, porque o primeiro eu peguei aleatório. Rapaz do céu. Pronto, isso aqui tá pronto. Primeiro tá pronto. Aí, agora põe lá na forminha e depois vai par-fryer, porque nós não temos fritadeira. Mas não vai fazer no Whey pra me ajudar, então? Não. Você tá aprendendo, você tem que aprender direito. Caramba, você é folgado, hein, velho. Faz parte da prova. Meu Deus, mano. O que você tá sentindo agora que você tá aprendendo a cozinhar? Você tá tendo essa oportunidade da sua vida. Eu tô sentindo que eu sou um homem de verdade agora. Então, tá vendo? Nunca fui na vida. Primeira vez que eu tô sendo um homem de verdade, um homem cozinheiro, que provei pra sua família. Olha que legal, galera. Tá ficando bonito o negócio. Tá ficando outro nível, velho. Tá ficando muito bom. Mano, e a ideia do copo foi boa no fim, né? Pra chuchar, né? Não, mas era a ideia, era de fazer isso nesse copo. É, por isso que eu coloquei num copo. Você acha que colocou num copo aqui? Não sei, acho que não tinha, porque você não tem. Eu faço isso faz anos, né? Só tem dois pratos aqui, achei que você tinha botado onde eu tinha. Não, eu tenho vasílias na minha casa. Eu tenho vasílias na minha casa, tudo tapauari. Tudo coisas boas, originais. Vai contando um pouco da sua história na culinária enquanto eu faço isso. Como você começou na culinária? Comecei a cozinhar, minha mãe era funcionária pública. Aí ela chegava em casa depois que eu saí da escola. Tá bom, já tá bom. Aí o que ela fazia? Deixava o bife temperado. Falava, filho, você frita o bife. E aí você esquenta o arroz e o feijão. E aí foi a primeira vez que eu aprendi a cozinhar. Só que aí eu fritei todo o bife. E você nunca botou fogo na casa dela? E comi todo o arroz e feijão que tinha. E ela ficou sem. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. Legal, parabéns aí, viu? E agora o queijo para os veganos. Veganos não, para os vegetarianos. Os veganos não comem queijo. É, mano, os vegetarianos merecem respeito. Para o vegano tem que ser de shimeji. Shimeji, verdade. Vegana é shimeji. Dá para fazer um desse shimeji, né? Você de casa aí que não come carne e também não come queijo. Ou só gosta de gogumelo. Esses dias... Você gosta? Babei, babei. Você curte? Não, pior que eu não gosto não. Ah, esses dias eu pedi um combinado de japonês e um tal de shimeji aí. Que negócio mais desarrumado, rapaz. É ruim? É um fungo que tentou ser carne e não conseguiu. É, é uma opção vegetariana, vegana também, né? Bom, queijinho empalhado também, pessoal. Agora põe certinho aí do lado. Aí, ó. Agora só... Olha que lindo que ficou isso aqui. Mostra para o público como é que ficou. Olha aqui você de casa. Olha que lindo, gente. Vamos fazer três, dois, uma. Faz um... Vai, um, dois, três... Hum, que gostoso, gente. Uma bosta. Agora o que acontece? Isso aqui você não pode jogar na pia. Você bebe na academia. É um pré-treino bom pra caramba. Se você jogar isso aqui na pia da tua casa, você vai ter um problema pro resto da tua vida. Porque isso aqui empedra. Agora eu vou levar pro... Mendigo da rua. Quem faz isso é você que dá comida estragada pros outros. Não dá nada, não. Eu vou levar pra airfryer até ficar... Douradinho. Da cor que você quer. E já, já a gente volta com o resultado. E se você tiver óleo e panela, o resultado fica mais gostoso ainda. É, porque frito, airfryer, ela é uma opção mais saudável, inclusive. Se você quiser ser mais saudável também. É, se você tá naqueles dias de dieta e tudo mais... Você pode fazer no airfryer, mas na frigideira fica muito gostoso. Inclusive eu vou pôr uma manteiguinha por cima, né? Mano, você tá andando com isso aqui, você tá sujando a sua casa inteira, velho. Quem sujou foi você agora. E eu, né? E eu, né? Você tá com medo da cara dela? Você tá com medo da cara dela? Você tá com medo da manteiga aí também? Só um pouquinho. Pelo amor de Deus, velho. Tudo você bota manteiga, velho. Porque não tem gordura. Meu Deus, tudo ele bota manteiga, gente. Só um pouquinho em cima? Nem vai manteiga na receita original disso aí. Tô colocando um pouco de manteiga, porque sem o óleo vai ficar muito sem graça, entendeu? Sem a gordurinha. Ela vai derreter a manteiga, né? Vai derreter, vai entrar na massinha. Vai ficar bom pra caramba. Vai. Tá bom, né? Tá. Senão daí também topa a venda do jugular. Perfeito. Agora vai na airfryer. Quantos minutos? Até ficar dourado. Depende da tua airfryer. Cada equipamento tem uma potência, né? Que desculpinha pra não saber o que você tá fazendo. Você só vai ficar olhando, né? Você não sabe. Não, não é. Cada airfryer é de um jeito, entendeu? Entendi. Eu tenho um airfryer em casa de uma marca. Essa aqui é de outra. Qual que é a marca da sua? A minha é só se pagar. Tá. A gente volta daqui a pouco, então. Daqui a pouco nós voltamos. E ficou pronto o nosso hot dog coreano. Enquanto isso, não é nem pra limpar aqui, né? Ficou essa bagunça mesmo. Galera, isso aqui está muito bonito. Eu salivei ali enquanto você foi pegar. Mostra pra galera, ficou muito bonito. Vamos, ó. Olha isso. Imagens fortes. Olha esse aqui que tá com o queijo derretendo, gente. Ih, fico. É. Eu falei preparar bem, né? Não foi preparar, não. Tá bem quentinho. Bem quentinho, bem gostoso. Vamos provar? Vamos, pô. Eu tô ansioso pra isso. Deixa eu pegar a outra. Tava de baixo. Inclusive, eu tô com ketchup gigante, que eu falei que isso aí com ketchup vai ficar uma brincadeirinha sem graça, hein? Ó, pega um aí. Vamos brindar? Vamos. Faz isso aqui, galera. No óleo, se você fritar, o queijo não vai coisar, entendeu? Tchim, tchim. Eita, briga de espada. Vambora. Hum. Tem que morder os dois juntos. Mano, que crocância. Tá igual a trama vagabundo. Galera. Hum. Tá bom, Luísa. Valeu muito a pena. Eu falei pra você que ia dar certo no final. Você achou que não ia, né? Fácil, barato, prático. Delicioso. Nós fizemos a opção vegetariana também do queijinho, que tá derretendo aqui. Tem que esperar ele ficar um pouquinho mais frio, porque como ele derreteu muito, a mussarela derreteu. Eu acho que o ideal talvez seja pensar em outro queijo também, fazer isso aqui. Não. Deve funcionar com outro queijo. Se você fritar, não acontece isso. Eu tenho um vídeo no canal fritando. Tem que fazer em casa, pessoal. Vocês vão me mostrar arrepender, não. Aqui, ó. É pronto. O vegetariano saiu. Saiu, né? Isso aí. É. Uma hora ele sai. E é isso aí. Eu vou comer mais um. Prova com uma sardinha também? Não gosto, não. Você não gosta? Galera, quem fizer, marca a gente nos stories que eu quero ver. É da Coreia mesmo, isso? Ah, fala a verdade pra você. Talvez seja. Porque a gente vê muito assim, hot dog coreano, hot dog coreano. Mas a gente vê comida japonesa, chega no Brasil e não é japonesa. Verdade. Cream cheese, um monte de coisa. Ah, isso aqui tá muito gostoso. Aprovadíssimo. E aí, o que você achou da aula de culinária? Galera, todo mundo viu que eu fiz mais do que o professor. De quem que é isso aqui? É seu. Pode comer. Vai mesmo? Pode. Vai na fé. Então, assim, acho que eu mereço os créditos disso aí. Muito obrigado a você que assistiu até agora. E a partir de agora eu assumo o canal aqui. Você pode sair se quiser. Ele só fez porque ele ensinou. Pode ir. Mas você vai acabar direitinho? Vai acabar direitinho. Pode ir embora. Vamos embora. Deixa eu só pegar um queijinho aqui. Meu Deus do céu. Só falta chupar. Ó, leva o seu cachorro quente coreano. Então é isso, galera. Mais um vídeo chegando ao fim. Tô imitando sua voz. Ah, faz direito, né? Tô fazendo sua voz aqui, pô. Pelo amor de Deus. Mais um vídeo chegando ao fim. Deixa um like, se inscreve aí no canal. E bora que eu tô com fome. Esse aí é o do Corbucci, né? Ah, meu Deus. É isso. Deixa um like, se inscreve. E comenta aqui qual a próxima receita que vocês querem, que o Tiagão traga. E se vocês quiserem que eu apareça junto, vocês comentem aí que eu venho junto com ele de novo pra eu fazer no lugar dele, porque ele é folgado. Tamo junto. Se inscreve no canal. Beijo. A aula foi de graça. Eu quero ainda reclamar. Mano, foi bom, viu? Pelo amor de Deus. Gostou, né? Falei. Encerramos legal, eu acho.